E chegou o dia, meus amigos esmeraldinos, é a estreia do Goiás na Copa do Brasil de 2023. Hoje tem Goiás, hoje tem Asa de Arapiraca e Goiás pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogo único, o Goiás tem a vantagem do empate. Se perder e estar fora é jogo único, é tensão, emoção lá em cima e vale muita grana. Mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, hoje tem Goiás, hoje tem Goiás pela Copa do Brasil. Hoje inicia mais uma jornada em busca de um título nacional para o Goiás. Será que é sonhar demais com o título da Copa do Brasil para o Goiás em 2023? Mas um sonho meu é você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho para os próximos vídeos ou para as próximas lives para você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do Sintonia Esmeraldina. Sintonia Esmeraldina que é um canal voltado aqui para o Goiás Esporte Clube feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Lembrando você que vai acompanhar aí Asa de Arapiraca e Goiás hoje às 19 horas. Tem live do jogo aqui no canal Sintonia Esmeraldina diretamente do Portão 62. E se você quiser se direcionar até o Portão 62, Clube do Setor Marista próximo ao Barém do Setor Marista. Vem com a gente. Para falar aqui de Asa de Arapiraca e Goiás, jogo único, jogo difícil, né? Equipe aí com certa tradição no futebol brasileiro. Já tem experiência em competições nacionais, séries B, C e D, atualmente está na Série D. Ano passado quase beliscou uma vaga para a Série C, né? O Asa de Arapiraca. Hoje disputa a Série D, está bem no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas também está bem. O Goiás tem que entrar atento para conseguir essa classificação que não vai ser fácil. Joga fora de casa, longe dos seus domínios, estádio provavelmente deve estar cheio ali com capacidade de 17 mil pessoas. Então, o Goiás tem que ir com calma e com muita atenção para esse jogo de hoje à noite, de logo mais às 19h. O Goiás tem a vantagem do empate, né? Então, o Goiás, vencendo ou empatando, se classifica para a segunda fase em caso de derrota. Infelizmente, o Goiás será eliminado da Copa do Brasil de 2023. Mas, para falar um pouco mais, eu preparei aqui um material especial aqui de Asa de Arapiraca e Goiás. Então, para falar aqui de Asa de Arapiraca e Goiás, hoje às 19h, dia 1º de março, primeira fase da Copa do Brasil, lá no estádio Fumeirão. O árbitro é Douglas Marques das Flores, o assistente número 1 é Evandro de Melo Lima e o assistente número 2 é Miguel Catânio Ribeiro da Costa. O Douglas Marques, ele já tem experiência, um árbitro jovem, tem 37 anos, já tem experiências com Série B e Série A. A ANPAS terminou o ano apitando a Série A. O estádio é o estádio Fumeirão, em Arapiraca, tem capacidade para 17 mil pessoas, provavelmente estará lotado aí para esse jogo de amanhã. Você que é aqui de Goiânia, você que não mora em Goiânia, para acompanhar o jogo, vai transmitir o jogo no Premiere, né? A partir das 19h. Também tem a live do jogo aqui no canal, se não é Esmeraldina. Não vamos transmitir com imagens, mas vamos fazer a reação em tempo real e os comentários sobre o jogo, tá bom? O retrospecto de Goiás e Asa, Asa e Goiás, né? Foram disputadas 5 partidas, 4 vitórias do Goiás, nenhuma vitória do Asa e um empate. Foram 14 gols marcados pelo Goiás e 2 gols sofridos apenas em todos os jogos realizados entre Goiás e Asa. Com o mando de campo do Asa, lá em Alagoas, lá em Arapiraca, foram duas partidas apenas com a vitória do Goiás e um empate. Foram 2 gols marcados pelo Goiás e 1 gol marcado pelo Asa, né? A última vez que essas equipes se enfrentaram foram na Série B de 2022, né? Então, 11 anos atrás aí, o Goiás venceu por 4x0, né? O Asa no Serra Dourada em 2012. Aqui a campanha do Asa no Mãe de 2023, né? Nos últimos 5 jogos aí, tem 1 derrota e 4 vitórias, num todo no ano. Foram 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados e 8 gols sofridos. O Asa que terminou o Campeonato Alagoano na segunda colocação, vai para a semifinal do Campeonato Alagoano. E na Copa Alagoas é líder do Grupo B, né? Com 3 vitórias, 3 jogos e 3 vitórias 100% de aproveitamento, 11 gols marcados, nenhum sofrido. A campanha do Goiás é que até aqui em 2023, o Goiás que jogou 13 jogos, né? Tem 10 vitórias no ano, 2 empates e 1 derrota, 31 gols marcados e 11 gols sofridos. O Goiás aí que é o melhor ataque dentre os times da Série A no ano, né? Também o jogo do último final de semana contribuiu bastante. É o Goiás que goleou o Goiânia por 8x3, né? Goiás que nos últimos 3 jogos marcou 14 gols. É o ataque do Goiás funcionando e funcionando bem. Amanhã temos grandes chances da primeira vez do Guto Ferreira repetir a escalação no ano, né? Goiás que até aqui o Guto Ferreira não vem repetindo, não repetiu nenhuma vez, nenhuma vez sequer, a escalação do mesmo time de um jogo para o outro. Provavelmente vamos ter aí a mesma escalação com Tadeu no gol, Bruno Melo, Lucas Halter, Sander, Apodi, Felipe, Zé Ricardo e Cauã, Vinícius, Gê Gonçalves e Nicolas. Esse, para mim, é o melhor Goiás que o Goiás tem à disposição. Podemos ter novidades? Podemos sim. Podemos ter aí, por exemplo, o Sidmar no lugar do Bruno Melo. Temos o Bruno Santos no lugar do Apodi, né? Para ter um time mais forte, né? Defensivamente. Temos também, quem sabe, a entrada do Alisson no lugar do Diego Gonçalves. O Alisson que vem jogando muito bem aí com a camisa do Goiás. Então vamos falar aqui de premiação e histórico aí do Goiás na primeira fase, né? Goiás, caso classifique, vem sendo, né? Classificando para a segunda fase, o Goiás fatura aí 1,4 milhão de reais bruto, né? E depois vai ter aí os escondos de imposto, federação, sindicato de atletas, né? E aí a premiação também na segunda fase é de 1,7 milhão em caso de classificação também. Lembrando que nessa primeira fase os jogadores não têm premiação, né? Faz parte de uma obrigação, né? Se classificar para a segunda fase. E na segunda fase já temos aí premiação de 30% do valor líquido da premiação da segunda fase para o elenco. O histórico do Goiás é até bom, né? Depois que mudou esse regulamento, né? Depois de 2017, o Goiás aí em seis jogos, ele apenas não se classificou em um em 2021, quando perdeu de 3x1 para o Boa Vista. Apenas ano passado, em 2022, que o Goiás precisou utilizar o benefício do regulamento, né? Empatou com o Souza em 1x1 e se classificou nos demais jogos, né? Nos outros jogos, 2017 até 2020, classificou na primeira fase com vitória. Os próximos jogos do Goiás, o Goiás enfrenta no final de semana o Goiânia e pode enfrentar na próxima semana ou na outra o Brasiliense pela Copa Verde, né? Pode ser tanto no dia 8 ou no dia 15, que pode ser no dia 8 a Copa Verde e no dia 15 a Copa do Brasil ou no dia 8 a Copa do Brasil e no dia 15 a Copa Verde. O Goiás já tem possível adversário definido para a segunda fase da Copa do Brasil, que é o Águia de Marabá do Pará ou o Botafogo da Paraíba, né? Então pega o vencedor de Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba. Já sabemos que o Goiás vai jogar fora de casa, né? O vencedor de Goiás e Asa, né? Quem se classificar joga fora de casa pegando o vencedor de Botafogo da Paraíba e Asa de Arap... Não, Águia de Marabá. Para falar um pouco aqui de opinião sobre o jogo, desse jogo da Copa do Brasil, o jogo importante, o jogo mais importante do ano até aqui, né? É o Goiás que tem certa expectativa aí, né? De ao menos repetir a campanha de 2022, que foi... O Goiás foi eliminado, aquela trágica eliminação para o Atlético nas oitavas de final, né? Então o Atlético Goianiense eliminou o Goiás nas oitavas de final. O Goiás quer repetir o feito, chegando pelo menos até as oitavas de final e podendo avançar, né? Seria um sonho de verdade aí o Goiás se classificando, né? E chegando até uma possível final, ou quem sabe até ser campeão, né? A torcida esmeraldina anseia fortemente por um título nacional ou internacional. Tem muita expectativa disso para esse ano. Mas antes disso tudo, o Goiás tem que vencer ou empatar, né? Para se classificar contra o Asa de Arapiraca. Como eu disse, é um time que tem experiência em competições nacionais. É um time que vem bem nesse ano, né? Tem um time que vai competir com um desempenho regular no ano. Também anseia esses times com o menor orçamento, né? Do futebol brasileiro. Eles anseiam muito pela Copa do Brasil, né? A premiação faz uma diferença gigante dentro do orçamento do clube, né? Então, o time provavelmente do Asa de Arapiraca vai entrar mordendo, querendo muito essa classificação aí para a segunda fase da Copa do Brasil. O Goiás tem que entrar atento e muito concentrado para conseguir a vitória. O Goiás conseguindo aí repetir o retrospecto ou repetir o que venha praticando nos últimos jogos, né? O Goiás vai conseguir sim essa classificação. Eu estou otimista. Estou gostando muito do trabalho do Guto Ferreira. O Guto Ferreira vem com um trabalho bem consistente, né? Ainda tem pontos a melhorar, pontos de melhoria. Mas acredita aí que o Goiás tem tudo para se classificar. Tem o favoritismo e deve conseguir confirmar isso no jogo de hoje, né? Temos que ter atenção com alguns jogadores do Asa de Arapiraca. Como eu disse no meu vídeo aqui de análise sobre o Asa de Arapiraca, né? Temos ali o Anderson Feijão, que é o principal jogador do Asa de Arapiraca. O Lúcio Maranhão, que é um jogador que vem se destacando. O time do Asa joga ali com dois centro-avantes de área, né? Incomodando bastante, né? A bola vai ser bem alçada. Mas o Goiás tem tudo aí para sair desse aperto. A torcida vai fazer pressão. E o Goiás tem aí um desafio, um bom desafio aí no ano, né? O Goiás que jogou com times aqui da região centro-oeste, né? Jogou o Campeonato Goiano e a Copa Verde, né? Com um time até alternativo. Conseguiu sobressair e agora vai para uma competição nacional. Enfrentando um time aí nordestino, valendo aí uma vaga na Copa do Brasil. É um teste para o Goiás mostrar a sua força e mostrar o que veio no ano de 2023. Como eu disse, é o jogo mais importante do ano. Mas o Goiás tem favoritismo e é mais time que o Asa de Arapiraca com todo o respeito, né? Mas o futebol tem das suas. E o futebol pode aprontar para cima do Goiás, né? Já temos times de Série A eliminados da Copa do Brasil, que é o caso do Cuiabá. Então, o Goiás tem que entrar atento e concentrado para conseguir essa classificação. Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo. O que você acha do Goiás nessa Copa do Brasil? Até onde o Goiás vai na Copa do Brasil? Qual é a sua expectativa? Eu acredito muito nas quartas de final. E quem sabe aí, avançando depois das quartas de final, o céu é o limite para o Goiás. Mas eu agradeço a você por estar aqui nesse vídeo. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se puder, acompanhar aqui hoje às 19h a live do jogo aqui. Com opinião e comentários ao vivo durante todo o jogo do Goiás hoje na Copa do Brasil. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás.